Ser poeta É ter de mil desejos o seu esplendor E não saber sequer o que se deseja É ter cá dentro um mastro que flamaja E é ter garras e asas de condor É ter fome, é ter sede de infinito Por eu no esmanhas de ouro e de cetim É condensar o mundo num só grito E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser menino e dar como quem seja Rei do reino daquem ideal em dor É ter de mil desejos o seu esplendor E não saber sequer o que se deseja É ter cá dentro um mastro que flamaja É ter garras e asas de condor E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é seres alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é a pessoa que se deseja